Tem três processos, 48.562, 64, 2013 e 1995. Reajuste da área final de 2014 da Energiza Sergipe, distribuidora de energia SA, a partir de 22 de abril de 2014. Diretor-relator, Dr. Reive Barros. A Energiza Sergipe atende cerca de 685 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 700 milhões, no processo tarifário de 2013. As tarifas da Energiza Sergipe foram, em média, reposicionadas em 4,58% a partir de 22 de abril de 2013, sendo 4,61% referentes ao reposicionamento tarifário econômico de menos 0,3%, relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na resolução homologatória nº 1513-2013. Em 3 de fevereiro de 2014, fui sorteado como relator do reajuste tarifário anual de 2014. Por meio das cartas nº 10 de março de 2014, de 24 de março de 2014, e nº 015 de 2014, de 28 de março de 2014, a empresa encaminhou a anel proposta de reajuste tarifário anual médio de 10,49% a ser aplicado às suas tarifas a partir de 3 de fevereiro de 2014, sendo 11,48% relativo ao cálculo econômico e menos 0,99% referente ao componente financeiro. Mediante nota técnica nº 124-2014, de 10 de abril de 2014, A SRE consolidou a proposta de reajuste tarifário anual de 2014, da Energiza-Segip, proposta essa que considerou os efeitos do recurso formulado pela distribuidora contra o resultado de sua revisão tarifária. É relatório. A Procuradoria já se pronunciou. Vamos à fundamentação. De acordo com a SRE, o índice reajuste tarifário IRT a partir de 22 de abril de 2014 é de 11,19%, dos quais 8,84% correspondem ao cálculo econômico e 2,35% aos componentes financeiros a serem considerados nos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente e retirados os efeitos financeiros relativos ao processo tarifário do ano passado, equivalentes a menos 0,66%, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 11,85%, conforme ilustra a tabela 1, para alta tensão 11,35% e para baixa tensão 12,17%, dando um índice médio de 11,85%. A tabela 2 apresenta os índices de custos que conduziram ao referido efeito médio, com, primeiro, a respectiva avaliação entre a revisão tarifária periódica de 2013 e o atual reajuste, segundo, a participação percentual dos índices de custos da parcela A e B, terceiro, a distribuição da receita para cobrir os custos das parcelas A e B, e quarto, a contribuição de cada componente financeiro. Então, da mesma coisa, na tabela 2, nós temos a variação do encargo setorial de 10,58%, com a participação no IRT de 0,62%, o custo de transporte da energia de 27,40%, com a participação de 0,55%, a compra de energia em 10,74%, variação implicando no IRT de 5,30%, o total da parcela A com impacto de 6,46%, da parcela B 2,37%, dando um total do reajuste tarifário anual de 8,84%. Quando se considera os componentes financeiros, nós temos um CVA de 1,21%, um outro componente de neutralidade de menos 0,25%, outros componentes financeiros de 1,39%, retirados os componentes financeiros, diferentemente do da Corel, de menos 0,66%, dá um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,85%. Com relação ao fator X, cumpre destacar que os componentes de ganho de produtividade da atividade de distribuição e trajetória de custos operacionais estabelecidos na realização tarifária foram de 1,61% e 0,80%, respectivamente. Considerando a variação média de menos 13,22% dos indicadores de DEC e FEC por unidade consumidora entre os anos civis de 2012 e 2013, expurgadas as interrupções decorrentes de causas externas no sistema de distribuição e o desempenho relativo dessa distribuidora conforme regra estabelecida no submódulo 2,5% do PRORETA. O valor do componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 2014, aqui discutido, é de menos 0,64%. Dessa maneira, o valor final do fator X foi para 1,77%. A propósito da avaliação da parcela A, é oportuno destacar os custos com a compra de energia que impactaram em 5,3% do índice no IRT. Tal avaliação decorre principalmente dos aumentos do montante associados ao CCAR de energia nova, além da atualização no custo das cotas de Angra 1 e Angra 2. A tabela 3 apresenta a avaliação na compra de energia entre o reajuste tarifário de 2013 e o atual reajuste. Então, essa avaliação tem uma avaliação total de 4,9% do montante de energia e, em relação ao custo, representou uma avaliação de 10,7%. Para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada do índice geral de preço GPM de 7,30%, subtraída do fator X de 1,77%, referente aos períodos de abril de 2013 e março de 2014. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 2,87% da recomposição do IRT da concessionária. No que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário que representaram uma avaliação nas tarifas de 2,35%, destacam-se os ajustes financeiros decorrentes do repasse da sobrecontratação da energia do diferencial das tarifas entre furnas e eletro-nuclear. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento do custo na composição da receita da Energiza, Sergipe, 100% e contributos, ou seja, a proporção da fatura de energia que se destina às atividades de geração, compra de energia, transmissão e distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, a depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido e ao pagamento dos encargos setoriais e tributos. Então são os gráficos onde apresentam os custos da energia, custos de distribuição, custos de transmissão e os encargos. A trabalha com tributos, custos de energia, com tributos, e também os valores considerados para ICMS, PIS e COFINS. Na tabela 5, apresento a diferença entre o IRT médio solicitado pela Energiza, Sergipe, e o calculado pela SRE. A diferença entre os valores solicitados em termos de encargos setoriais, a empresa indicou R$ 50 milhões, a ANEL R$ 45 milhões, custo de transporte da energia R$ 17 milhões, praticamente o mesmo valor. Em relação à compra de energia, a empresa indicou R$ 402 milhões, a ANEL R$ 382 milhões, dá uma avaliação de IRT 11,49% e indicado pela ANEL R$ 8,84%. No final, o CVA, 27,79% indicado pela empresa e R$ 9 milhões pela ANEL. Isso implica, no final, a um reajuste solicitado com tarifários com financeiros, indicado pela empresa de 10,46% e o definido pela ANEL de 11,19%. As principais diferenças entre o pleito apresentado pela empresa e o IRT calculado pela ANEL devem ser, primeiro, a previsão do GPM para fim de atualização da parcela B, os critérios para definição dos custos e montantes na compra de energia. Em caráter ilustrativo, o gráfico, da mesma forma que nós apresentamos para a Coelhs, também no caso da Energia da Sergipe, apresenta a evolução da tarifa B1 residencial da Sergipe no período de 2007 a 2014, sendo essa trajetória comparada com as tarifas fixadas em 2007 e registradas pelo IPCA ou pelo IGTM. Dessa comparação, verifica-se que a evolução das tarifas é bem inferior àquela que seria percebida caso a tarifa fosse simplesmente registrada pelo IPCA e pelo GPM. É oportuno pontuar que o aumento verificado no atual reajuste parte de uma base tarifária já bem reduzida, apresentando a avaliação acumulada de apenas 11,16% sobre as tarifas definidas em abril de 2007. Então, da mesma forma, quando nós comparamos o valor atualizado agora para R$ 344,79, percebe-se que esse valor estaria em um patamar muito próximo do praticado em 2011, porque 2007 e 2009 estão valores na faixa de R$ 301,99. E eu faço a mesma comparação, quer dizer, se não fosse a R$ 579, nós estaríamos com uma avaliação muito próxima do IPCA. Quanto à subvenção CDE para descontos tarifários, nos termos do inciso 7 do artigo 3º da Lei nº 10.478, barra de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 7.891, barra de 2013, a CDE, além de suas demais finalidades, deve custear descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos segmentos usuários do serviço público, de energia e distribuição de energia elétrica, geradores e consumidores de fontes incentivadas, serviço de irrigação e aquicultura em horário especial, serviço público de água, esgoto e saneamento, distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 gigantes de hora a ano, classe rural, subclasse cooperativa de edificação rural e serviço público de irrigação. Sendo assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a Energia e a Sergipe, em relação ao período de competência de abril de 2014 a março de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente, de R$ 2.904.303,55, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 2013 a março de 2014, bem como a previsão para o período de abril de 2014 a março de 2015. Diante do exposto e do que consta no processo nº 48.500.006264-2013, dígito 95, voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuto anexa com o objetivo de, primeiro, homologar o reajuste anual das tarifas da Energia Sergipe a partir de 22 de abril de 2014, que conduz a efeito média a ser percebido pelos consumidores de 11,85%, sendo de 11,31% para os conectados em alta tensão e 12,17% para aqueles sem baixa tensão decorrente do IRT médio de 11,19%. Fixar as tarifas de energia e as tarifas do sistema aplicadas aos consumidores e usuários da Energia Sergipe. Estabelecer a receita anual referente às instalações de conexão de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços do sistema, ESD Energia de Reserva. Homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a Energia Sergipe, no período de competência de abril de 2014 a março de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente, para fim de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Senhores diretores, cabe observar aqui, chama atenção para os encargos setoriais, que contribuíram com 0,62% no IRT, e dentro dos vários itens que compõem o encargo setorial, a CDE, que é um item que aprovamos na questão da semana passada aqui no colegiado, na parte que coube a concessionária, a CDE representou 0,13% do processo tarifário. Adicionado ao custo do transporte de energia, de 0,55%, e considerando a compra de energia de 5,30%, Então, a parcela A, que é aquela parcela da tarifa que é pass-through, ou seja, não tem gestão da concessionária, a parcela A, ela representou 6,46%, conforme relato do diretor Reiv. No que diz respeito à parcela B, que é justamente aquela parcela que é gerenciada pela concessionária, de acordo com o que está estabelecido no contrato de concessão assinado com a União, ela será reajustada pela variação do IGPM menos um fator X. Conforme relato do diretor Reiv, o IGPM foi de 30%, abatido de um fator X de 1,77%, o que leva aos serviços gerenciados pela distribuidora a ser corrigido por um índice de 5,53%. Aqui cabe considerar que, como estamos num processo de reajuste tarifário, nós já estamos praticando o que eu posso chamar a eficácia do XQ, que é justamente uma das inovações do terceiro ciclo, que foi criar esse indicador para refletir a qualidade da energia fornecida na tarifa. Então, se o serviço piorar de um ano para o outro, esse indicador, o XQ, ele aumenta e o reajuste anual do consumidor poderá ficar menor. Por outro lado, que é o que eu dependo aqui do relato do diretor Reiv, a qualidade do serviço da Energiza melhorou. Então, como a qualidade do serviço da Energiza melhorou, o indicador diminui e a tarifa cai menos. É o que é o caso que a gente observa no processo da Energiza, fazendo com que o esforço da concessionária, da gestão da concessionária, da equipe de funcionários da Energiza, se reflita diretamente na tarifa. E é isso que se almeja. É um sinal do órgão regulador em prol, em busca da eficiência do serviço. Então, diante disso, a parcela AB, fazendo a correção por esse índice, de 5,53, que seria o IGPM menos o fator X, foi de 1,77, ela representa no processo tarifário 2,37%, o que conduz ao reajuste tarifário anual de 8,84, que quando considerado os financeiros, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, então, passa a ser de 11,85%. Bem, aqui na linha que disse o doutor André, em resumo o que eu havia comentado no processo anterior, também aqui não é muito diferente, como foi relatado. tem os componentes aqui, que é os encargos, como já foi comentado, custo de transporte, mais energia, leva ao IRT econômico, que é aquele que eu comentei, que é em regime, é um patamar parecido com o caso da Coelce, no caso aqui de 8,84%, muito próximo, portanto, na mesma casa dos oito. Aqui a diferença é que tem realmente um financeiro menor, o financeiro que está saindo é infinitamente menor do que no caso da Coelce, então, depois que considera o financeiro, a percepção do consumidor final, no caso aqui de 11,85%, portanto, bem menor do que a da Coelce, em função do financeiro, porque o IRT econômico aqui foi muito parecido com o caso da Coelce. Bem, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar, na forma da resolução anexa, o reajuste anual das tarifas da Energiza Sergipe, reajuste esse de um IRT chamado econômico de 8,84%, que depois de considerados os financeiros, tanto do ano como que sai do ano anterior, leva a um efeito, em média, a ser percebido pelos consumidores, de 11,85%. Fixar as tarifas de energia e de uso da rede, estabelecer a receita anual referente às instalações de conexão do uso exclusivo, aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à Energiza Sergipe, no período compreendido de abril de 2014 a março de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente, para fins de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item.